Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Isadora Barreta, e hoje a gente vai falar sobre o módulo 7 do livro de Geografia de vocês, Caderno 2, para a gente poder continuar esse material e finalizar o Caderno 2. Tem este módulo e mais outro, e assim a gente consegue concluir. E o módulo 7, pessoal, pode falar sobre tempo e clima. Tempo e clima. A gente, às vezes, acha que são as mesmas coisas, que são sinônimas, tempo e clima, mas a gente vai ver aqui, por exemplo, que é totalmente diferente. Eu coloquei aqui a imagem de abertura, e claro, eu coloquei também uma imagem que está lá no texto, no livro de vocês, que diz assim, Neblina baixa, sol que racha, inverno quente, feijão doente, verão chuvoso, feijão formoso, cigarra cantou, verão chegou. Talvez você já tenha ouvido alguma pessoa do seu convívio, o livro que traz essa questão, de reclamar de dor nos músculos ou nas articulações, ou até mesmo no calo do pé, sempre que a ameaça chover. Isso ocorre porque os vasos sanguíneos se contraem com queda de temperatura e alterações na umidade do ar, o que provoca o aumento da sensibilidade nas articulações. Quem diria que o nosso próprio corpo, ele demonstra quando há uma alteração de clima, quando há uma alteração de temperatura, quando, por exemplo, a umidade do ar baixa, a gente tende a ficar com a garganta seca, a gente tende a ter algumas rachaduras nos lábios. Enfim, o nosso corpo, assim como a própria natureza, neblina baixa, sol que racha inverno quente, verão chuvoso, enfim, cigarra cantou. Isso significa o quê? Que a natureza, ela demonstra que está havendo alterações, alterações na temperatura, alteração no clima, alteração de tempo, tá? E o nosso corpo também. Assim como trouxe aí o livro de vocês, esse texto. A meteorologia, pessoal, é uma ciência que estuda a atmosfera e seus fenômenos, tá? Para isso, os meteorologistas analisam as condições atmosféricas a partir de uma variedade de fontes, estações meteorológicas, navios, boias, aeronaves, radares, balões meteorológicos e satélites, tá? E para a gente poder entender o que é essa atmosfera e os seus fenômenos, a gente tem que pensar nas camadas, né, que compõem a atmosfera. A primeira é a troposfera, que vocês estão vendo aí nessa imagem que está no livro de vocês, que está acima aí das montanhas, acima de onde nós, seres humanos, ficamos, né? Essa primeira camada atmosférica a gente chama de troposfera, ou seja, até 12 quilômetros de altura é troposfera. Após isso, estratosfera, tá? Depois da estratosfera, 50 quilômetros de altura, até 80 quilômetros, tá? Nós já temos o quê? A mesosfera. E tem também aí a outra, depois da mesosfera, termosfera e, por último, exosfera. Como vocês podem observar na imagem, do lado de cada uma delas, tem aí quantos quilômetros já começa essa camada. E tem aí o nome em vermelho nesse texto que eu coloquei no slide, a sigla TENTE. É só um bizu, pessoal, para vocês lembrarem que são cinco camadas, tá? E que elas começam com essas letras. TENTE. O primeiro T é de troposfera, o E é de estratosfera, o M de mesosfera, o outro T é de termosfera e, por último, o último E aí, é exosfera, a última camada da atmosfera, tá ok? Então, eu trouxe a imagem para vocês, tá? E do lado, cada quilômetro de altura corresponde e inicia-se uma nova camada dessa atmosfera. E lembre-se da sigla TENTE, que remete às cinco camadas da atmosfera. TENTE. E vamos de novo. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e, por último, exosfera. Tá ok? Cinco camadas, certo? Qual é a diferença entre tempo e clima? O tempo, pessoal, a atmosfera, que é o estado da atmosfera, tá? Em um determinado momento. Isto é, a temperatura do ar, as precipitações ou os ventos em um instante específico. Tempo é algo volátil. Tempo é algo momentâneo, tá? Então, por exemplo, ontem choveu muito em Belém. Domingo fez muito calor em Goiânia. Hoje está nublado em Porto Franco. É algo momentâneo, é do momento. Ah, hoje a Imperatriz está muito quente. É o tempo, não é o clima, tá? Essa é a diferença. A gente chama de clima o estado da atmosfera durante um longo período. Enquanto que o tempo é algo momentâneo, é daquele momento que eu estou observando, o clima se remete a algo que eu analisei, no mínimo, aí durante um ano. Então, de acordo com o tipo de análise, pode-se considerar um período muito maior do que um ano, de centenas até milhares de anos, como ocorre quando se estuda os períodos glaciais ou interglaciais, que são períodos que a gente estuda, acerca também da atmosfera, acerca do clima, tá? Como ele muda com o passar dos anos, ou como a gente pode observar aí, depende do período que você está querendo analisar, né? Um ano já é o suficiente para você entender o clima daquela região. Porém, você pode fazer um estudo mais aprofundado e fazer aí a análise de centenas de anos ou milhares de anos, tá? Os verões no Brasil central são quintos e chuvosos. Olha esse texto. Já os invernos são secos. No sul do Brasil, os invernos são mais frios, podendo nevar na Serra Gaúcha e em Santa Catarina. Olha a diferença desse texto para este outro. Ontem choveu muito em Belém. Domingo, olha a referência. Esse não, esse já é mais afirmativo no sentido de quê? De dizer que é uma característica, por exemplo, dos verões no Brasil central serem quentes e chuvosos, tá? E dos invernos serem secos. De que lá no sul do Brasil, os invernos são mais frios. Enfim, então, para que chegássemos a essa conclusão, os meteorologistas, eles fizeram um estudo de no mínimo um ano, ok? Essa é a grande diferença, essa é a sacada para vocês não confundirem. Tempo é algo momentâneo, tá? Como esse texto traz. E clima é algo que chegaram à conclusão depois de uma análise de no mínimo um ano, tá? Geralmente é um ano que se faz análise. E as manifestações climáticas de determinada região concluem-se como é o clima daquela região que eu estou observando, tá? E existem diversos elementos do tempo e do clima que favorecem, né? Que modificam esse tempo, que favorece determinado clima em uma determinada região. A gente, ao analisar o estado da atmosfera, nós temos que coletar informações sobre cinco elementos. Calma aí, professora, para me ficar claro. Ó, acompanha aqui comigo. Existe tempo e clima que são dois fatores, aliás, são duas análises diferentes. Tempo você sabe que é algo momentâneo. Clima é algo que você analisa com no mínimo um ano. Existem elementos que influenciam naquele clima específico ou naquele tempo que você está analisando. Por exemplo, a temperatura está chovendo muito. Você tem que entender que existem elementos e fatores que estão influenciando para que ele esteja chuvoso, certo? Quais são os elementos? Temperatura, pressão atmosférica, umidade do ar e também precipitação e ventos, tá? Cinco elementos aqui. Temperatura, pressão atmosférica, umidade do ar, precipitação e ventos, ok? Essa é o contexto de cada uma delas, tá? Eu trouxe aqui para vocês em mais um slide. Por exemplo, a temperatura, ela é uma medida da quantidade de calor na atmosfera, ok? A temperatura é isso, pessoal. É a medida da quantidade de calor na atmosfera. Então, quando você está em um determinado lugar, você sente que está quente, isso é a temperatura, ok? Você sente que está frio? Isso também é a temperatura. Existe aí o quê? Esse elemento está dentro do clima ou dentro do tempo que você está analisando, tá? Então, existem elementos que favorecem o tempo ou o clima que você está observando. Como a gente viu sobre as camadas da atmosfera, o ar fica retido ao redor do nosso planeta. Pela gravidade e quanto mais próximo da superfície, maior a sua concentração. Então, a gente tem mais ar aqui próximo da superfície terrestre do que lá em cima, né? Nas camadas da atmosfera. Isso a gente chama de pressão atmosférica. Ela está diretamente ligada ao peso dessa camada de ar sobre um ponto da superfície do planeta. Então, se nós temos aqui uma maior concentração de ar, dependendo do peso desse ar, quais são os elementos que estão favorecendo para que esse ar seja mais pesado, a gente chama isso de pressão atmosférica, ok? O vento, ele é um movimento de grande quantidade de ar, né? É tão cotidiano a gente observar aí. Apesar de a gente não ver, a gente consegue visualizar ele, que ele tocando, né? Por exemplo, nas árvores, nas plantas, na gente. Então, a gente consegue sentir esse vento. E ele nada mais é do que um movimento, tá? De uma grande quantidade de ar. Mesmo que nós não possamos ver o ar, nós sabemos que ele é composto de moléculas de diferentes tipos de gases, principalmente o nitrogênio. 78% do ar é nitrogênio e 21% é oxigênio, tá bom? E quanto mais quente o ar, mais vapor de água ele pode conter, ok? Uma maneira de medir a quantidade de vapor de água no ar é chamada de umidade, tá? E aí a gente chama de umidade relativa. Que é o que? É o fator, perdão, é o elemento que mede aí a quantidade de ar, né? A quantidade de água dentro desse ar que a gente está observando, ok? E para que a gente consiga observar isso, tem um aparelho que se chama hidrômetro, tá? Que ele é utilizado justamente para ver a umidade do ar. E isso é importante por quê, pessoal? Porque existem locais onde não pode ter uma grande umidade de ar. Porque pode prejudicar, por exemplo, uma pintura. Então, se você vai visitar um museu, e esse museu tem uma peça lá muito rara, e o fluxo de pessoas nesse local é muito grande, existe certamente um hidrômetro ali para medir a umidade de ar. Ou seja, a quantidade de vapor de água no ar que pode, inclusive, influenciar naquela obra, né? Que pode acabar ali causando um desgaste maior daquela obra, tá? Pela quantidade de água no ar. E o que é a precipitação? Precipitação, no caso, é a chuva, tá? É a condensação do vapor de água. Essa água aqui, ela passou por um processo de evaporação. Por exemplo, os rios evaporam. A gente, que é ser humano, transpira. Os animais também, né? As plantas têm a evapotranspiração. Então, isso tudo evapora gotículas de água para a atmosfera. Essas gotículas, elas se condensam, certo? Elas se unem. Quando elas estão muito pesadas, elas caem em forma de chuva, ok? E isso se renova. É um ciclo. É o ciclo da água, certo? Espero que tenha ficado claro. A gente vai continuar esse módulo ao longo das próximas aulas. Acompanhe sempre a agenda do... E não deixe de fazer as atividades, ok? Até mais, guerreiros!